Uma vez Que elegia boa hein primo Graças a Deus Eu fiquei aqui umas 5 horas Tá bom demais Nós também Graças a Deus Porque hoje ó Hoje promete mais energia DJ Mamute meu irmão Você tá mandando Ontem a noite você mandou muito bem aqui É com você meu irmão Não me respondendo Eu convivei Vou não me ensinar Que alguém me ensinou Que você me ensinou Quixão de inclusive zinho Que jovem Não me ensinou Que jovem Não me ensinou É como é paz e bem Que eu não me sá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL